Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, meus amores, tudo bom? Desfriou, eu automaticamente calça, moletom e brusa. De frio, tô só calmo de frio também, viu? Mas enfim... Esfriou! Fazer almoço, 10h20 da manhã. Vou fazer um caldinho, gente, né? Faz tempo que eu fiz caldo. O único caldo que eu sei fazer é caldo com carne moída ou aquele tal daquele caldo de quenga, que chama assim, vai rama em todo mundo. Só que eu prefiro caldo de carne moída, né, gente? Mas enfim, meus amores, olha só, eu vou... Ah, na minha rocinha, né, meus? Pegar coentro, né, gente? Porque eu não tenho mais coentro na geladeira, então eu vou pegar lá, coentro fresquinho, maravilhoso. Meu lixinho pra queimar, juntei desse aqui, né? Melhor do que deixar no chão as galinhas e feia a festa. Porque tá chovendo, não tem como eu queimar, né? Chovendo. E vou ter gente das suas galinhas, meus gente. Aí, minha gente, ó, a chuva, ó, como é que tá. A lei sempre fica assim mesmo, porque vocês sabem, né, da cozinha. Mas aqui, se Deus quiser, eu vou colocar um cano aqui descendo pra água parar lá embaixo. Mas, a quem diga que fede a casa com esse negócio aí, mas não fede, entendeu? Não fede. Aí, ó, eu quero colocar um cano descendo, né, pra não ficar água parada. Descer aí reta aí. Meu pé de abacate. Já tá a coisa mais linda, gente. Olha o tamanho dele. Lindão, né, ó. Minhas gramas aqui, juraram que não ia dar certo. Tá crescendo, tá espalhando, ó. E os coentos ali, aí. E os coentos ali. Vamos lá nos pés de coentos buscar coentos pra varrer o almoço, né, minha gente? Vai ser só caldo e cuscuz mesmo. Mais gramas aqui, ó. E meus coentos estão aqui, minha gente. Olha, a chuva derrubou eles. Olha, o transporte deles tava com a marmina, tudo em pézinho. Aí, como choveu, derrubou. Esses aqui não deu muito certo, não. Nasceu, mas foi pouco, ó. Aí, agora, eu vou tirar aqui um coentrozinho, procurar aqui, né, tirar. Pra varrer o almoço. Aí, tá só essa manga, essa blusa pra eu tirar, minha gente. Ajeitei aqui a manga da blusa. Agora, vamos tirar coentro. Muito bom você prontar, minha gente, né? Olha quem pronto tem, né? Olha que lindo é que eu tiro, minha gente, porque tá tudo ruimzinho em tirar. Meus pezinhos, que eu não sei de que é. Se é de pimentão ou se é de pimentinha. Sei lá quando é que eu vou descobrir, mas... Olha que lindo, ó. Tirei os coentos, minha gente. Eu só tava as açaí em quente, né? Mas já vem a chuva de novo. Vai ser de todinha assim. Já tá com, se não me engano, dois, três dias que tá assim. Ô, benção. Sove, chuva, sove. Vai chover, graças a Deus. A louca da planta arrumou mais plantas. Tem mais plantas ali na frente. Isso aqui foi o que o Lucela me deu, gente. Eu vou ajeitar ele pra eu entrar daqui, que eu acho que não vai dar muito certo ele aqui não, ó. Tô sentindo um pouco apertado. Mas ele não tem muita raiz, eu não sei por quê. E esse aqui foi o Diva que me deu, gente. Olha que coisinha mais linda. Isso aqui são as suculentas. Acho linda. Linda, linda as suculentaszinhas, gente. E as galinhas ali, ó. Isso é de se acertar no cantinho, né, gente? Caçar um cantinho. Ali tem uma casinha cobertinha pra não se mohar. Tô na chuva. As lindas, vem tudo pro meu alpeno. Tudo pisoteado, ó. Cagado. Tudo assim, meu alpeno, minha gente. Imagina isso aqui quando tiver no piso. Só Jesus Cristo na minha casa, na minha vida, viu? E essas galinhas. Eu vou caçar um pequeno pra vocês dormirem, minha bestinha. Tem um cantinho exclusivo pra elas. Ó. Fechadinho e tudo. Ela não tem que ir lá, não. Agora eu vou fazer meu almoço. Porque a pessoa que é acostumada a almoçar pelo menos meio-dia, vai almoçar mais de uma hora, porque eu tô vendo hoje. A carne moída eu tirei do congelador, mas tá uma pedra de gênero. Ai, mas dá certo, minha gente, pra tentar comer, né? O nosso café da manhã hoje foi leite com mescal e pão. E queijo. E pão é aquele esposinho de fogo, então, né? Tá tranquilo. Só eu falar, ó. Nem liga pra mim. Então, nem chuva, porque tá chovendo. Não sei se vocês conseguem detectar no vídeo, mas tá chovendo, meus amores. É uma chuvinha fina, mas tá chovendo, né? Como é que tá a banana? Tem que tirar essas ali que tá por descendo. Ou não tá por descendo porque tá madura ou madura. É porque foi a da queda. Mas olha como elas estão lindão, né, minha gente? Olha, eu ajeito elas depois de organizar e separar as que não prestam, né? Elas acham que já são docinhas, mas bem madurinhas. A gente é uma delícia. Por que é que toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu me interro que qualquer coisa enrola e sai do assunto, do vídeo. Em toda vida, essas coisas. Eu vou gravando uma coisa. E eu vou gravando uma moça e me interro quando eu vejo uma coisa. Quando eu já tô gravando, quando eu perdi o foco do vídeo, quando eu voltei. É um foda nada, né, minha gente? Mas dá certo. Vou caçar meu tripé de todas as horas. Caçar pro meu nin, gente. Mãe de dia era o nin. Olha o nin de vocês. Mãe de dia é bem assim conosco, pra arrumar. Mas enfim. Até que não tá tão bagunçado. Minhas crianças se encontram assim. Uma aqui. Cadê ele? Ali, ó. Dá nem para ali, mas ali, ó. E a outra aqui, assistindo. E o tripé aqui, me esperando. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Brasil. Vamos trabalhar. Pois é, minha gente. Minhas crianças, elas... Elas ficam bem boiando, assim, por meio de uns dois minutos, sabe, assistindo. Aí depois elas se espalham, aí depois eles começam a brigar, aí depois começam... Ah, é aquele negócio. Só quem foi criança sabe, mas não se lembra, entendeu? Mas é isso. A gente tá aqui o tripé tava embolado. Coloquei, né, meus amores, a carne. Gente, tá tão cheirosa, tão bonitinha. Mas olha aqui também a conversa, como é que ficou. Minha gente tomada tava o descente, minha gente. E eu comprei, quando eu li a ratinha já, e é aquele negócio. Ah, vou guardar esse resto de batata que sobrou. Dá um grau aqui, né, porque ele tá necessitado. Minha amores, essas coisas só acontecem aqui em casa. Porque a piêmica para além, pô, acontece por aí também. Porque por aqui, meu filho. E eu tenho, pô, que lindo. Eita, me lembrei. Senhor Jesus, lembrei agora. Mas a massa do cuscuz, se não que não comeu cuscuz. Essa massa de cuscuz, ela é muito seca. Você pode molhar ela bem moladinha. Porque quando você faz o cuscuz, ela ainda vai ficar meio sequinha. Então, eu vou molhar logo agora. Ui, com a câmera lupita. Gente, eu já coisar a batata. Eu tô passando, eu vou deixar de fumar. Porque eu fiz um sinal de vidro. De nem a quinhão, nem o que troco. Espera aí, eu vou dividir. Já apareci já. Eu comecei a gravar, porque eu pensei que eu já ia achar. Eu já vi que está na geladeira. Achei, gente. Vou passar um pouquinho. Já está tomada. A carne já tá cheirando, gente. Cheirando a carne. Tocada. Vai dar até um pouquinho. Pra quem não tem que colorar, ó. Aqui, eu só coloquei as batatas e cominho, né? Que vocês viram aí. Agora, eu vou temperar com pimentão, pimentinha, gó, então. Essas coisinhas agora. Vamos temperar esse bicho aqui, que eu não esqueci até o nome. Gente, está aqui tudo que eu vou usar. Já coloquei aqui o temperinho. E olha como é que já tá. Bem grossinho, olha. Que delícia. Aí, eu coloquei um temperinho chamado Nosso Segredo. Ele é maravilhoso. Aí, agora, ó. Dando uma refogadinha. Dá pra dar aqui, ó. Valeu, Jesus. Tá tão cheirosa. Tão cheirosa. E vocês não tem noção, né, gente? Eu queria que eu cheguei no assa aqui do vídeo pra vocês. Eu vou colocar um temperinho de feijão, sabe? Porque eu não tenho isso com tempero. É porque é tempero de arroz. Eu vou usar só no arroz, não. Não vem, não tem isso, não. Aí, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Não, mãe, não abre não. Que bate no tripé. Dá, viu? É. Eu esqueci de colocar alho, entendeu? Vocês creem que esse alho... Tá bom. Vocês creem que esse alho aqui, gente, é mais forte do que o próprio alho que você vai coisar ali, usar na hora. Eu abri na hora, parquei e triturar na hora. Aí, eu não vou colocar muito, né? Olha que lindeza. Que lindeza, minha gente. Agora, eu vou tentar de colocar esse tempero aqui. Eu vou colocar no forro. Já é bem longe, ó. Mas aí, eu ainda tô aqui. Os outros temperos que eu vou usar, tá aqui, ó. Tá tudo lavadinho, só o jeito de usar. Certo? Gente, ó, a carne moída tá aqui, ó. Não é muita carne moída. Eu quero só três pessoas. Eu queria... Eu queria que se eu mandasse na minha mão, eu ia fazer só pro almoço. Ó, aí eu coloquei muita carne moída por esse motivo, entendeu? Aí, eu vou temperar a carne moída, ó. Tá uma pedra de gelo. Uma pedra, uma pedra, ó. De gelo. Não vai dar certo, minha gente. Aí, ó. Isso que ele tá à beira da voz, tá se acabado, minha gente. Tá quase seco. Eu vou ver se eu consigo ver qual é a luz. Consigo não. Mas eu já comprei, ó. Porque eu perdi. Tá cheio. Porque eu sempre deixei eles aqui pra não perder, ó. Aí, a minha escolheu... Foi nem que escolheu o preto. Se tá cheio ainda, que eu uso só. O que eu não uso mais, é... Na tomada, porque deu um bem, ó. Aí, o meu ficou... Não é o mesmo, não. Não é o mesmo, não, entendeu? Eu faço fé, é bom. Aí, é... Vamos fazer uma carne sem colorau. Porque eu não tenho colorau. O colorau já era. Aí, vai ser sem colorau mesmo. Mas eu vou botar um chãozinho pra clarear com o dele. Vai dar certo. Ó. E força a Deus, quando eu acho que vai dar certo. Então, eu vou começar a temperar aí, deixando essa bichinha descongelada, essa carne. Olha aqui, como é que eu já peço essa carne. Ai, minha gente, eu amo caldinho. Eu vou botar... Eu vou botar só a água da outra vez, sabe por quê? Porque eu não tenho colorau. O colorau acabou mesmo. Já acabou. Eu não tenho coragem de ver se ela tem mais de mim. Eu nem sei se ela esteve também. Ela tá aqui dentro do meio. Tá aqui doente também, só que tem masculino. Até aqui, como é que eu não acho que ela está. Aí, eu vou despascar a batata e tudo. E vou colocar aqui, né? Porque eu posso colocar água, pressão e tudo. Quando eu secar, pelo menos... Isso existe, pois há, né? Isso pra dar. Eu não faço a peça do rio, ó. Depois esperar ela. Eu já tô nem. Tá ali, meu irmão. Calma. E tudo se resolve na calma. Deu? Dá certo. A hora da verdade. Vamos para a hora da verdade. Eu vou fechar as tampas. Tcharam, minha gente. Tipo, não tenho tido colorado nem nada. Mas aí, eu substituí por o extrato de tomate. Deu certo. Que deslice. Agora eu já usei um bocado. Agora eu vou tirar aqui o caldo e tudo. Menino liquidificado e vai dar certo. Lave a louça. Repito assim, ó. Mas ela não. Tá aqui, né, gente? Vai colocar a minha comida. É só a panela, né? Vou comprar ovo. Vou comprar ovo, né, gente? Eu desisto do caldo. Desisto tudo. Vou comprar ovo. A chuva, mas eu vou. Não tem nada não, minha gente. A chuva. Coloquei o caldo aqui, né, gente? Olha como é que já tá. Aliás, como é que já tá, né? Porque eu acabei de botar no fogo. Então, não existe como é que já tá, né? Então, é isso, ó. Aí eu coloquei o cuscuz no fogo. E essa panela aqui já no fogo de novo é com um peito de frango que eu vou cozinhar pra fazer uns pastéis. Olha que lindeza. Nossa, caldo, gente, de carne moída com friozinho desse maravilhoso. Porque já tá até chovendo, minha gente. O lugarinho tem jeito não, gente. Vai ter que ir lá, bichinha. Sai com medo. Vamos pra casinha de vocês. Deixa eu ver. Então é isso. Só não deixar a fevereira aqui, gente. Nem aqui cozinhar pra não almoçar. Sim, gente. Eu consegui comprar o donado do jogo. Olha, na gravação. Agora me acabando de rir. Mas eu consegui comprar, ó. Eu comprei 30 ovos por 20 reais, tá certo? Aí, tá aí, meus ovos. Sempre gosto de comprar ovo, porque sempre usa, gente, né? Ovo fuziado é bom. Caldo de ovo. Se você fizer, caldo de ovo também, minha gente. Nunca fiz na vida e fiz uma vez e deu certo. Então, eu sei fazer. Se eu fiz e deu certo é porque eu sei fazer, né? Então, deu certo. Olha, que lindos os ovos. 30 ovos. Gente, meu almoço ficou pronto. Eu pensei que ia ficar pra lá pra uma hora. Tá pronto. Olha, gente, eu amo meus caldinhos, entendeu? E eu coloquei extrato de tomate morrendo de medo de ficar com gosto. Porque eu não gosto do gosto forte de extrato de tomate, entendeu? Mas ficou, não. Ficou delicioso. Tá maravilhoso, cara. Meus caldos é tudo de bom. Eu amei. Perfeito. Aí, ó, pra fora. Ó, pra isso. Ó, pra isso. Se apaixone. Olha pra isso. Dá vontade de deitar no sofá e dormir. Ficar. Dormir não. Dormir não, gente. Só deitar, assistir com lesão. Mas você lembra que tem dois filhos. E que um milagre de Jesus Cristo, ele está quieto até agora. Entendeu? Aí não dá pra você deitar e assistir bem muito. A não ser que você enrola e engane eles, entendeu? Fica procurando um desenho que eles querem assistir. E dá certo, sabe? Ai, minha gente. É sério. Não é da vontade de ficar deitado no meu cantinho. Mas aí, como é que eu vejo? Minha pia. Lá, almoçar. Almoçar, lavar. Tem a casa. Tem tanta coisa. Eu tenho roupa pra lavar, mas como é que lava no frio? Tem um bocadinho de cor pra fazer, entendeu? Então, a gente tem que ver as prioridades, entendeu? Pra depois descansar, não é isso? Pronto, gente. Do cuscuz quartel, eu poderia me dar cuscuzera, porque eu quebrei o cabinho, mas tá certo. Tá certo, deu certo. Eu consegui segurar com a coleta. Agora eu vou experimentar meu caldinho. Eu já experimentei, mas a gente tenta pra vocês verem, entendeu? Dizem que eu nunca experimentei. Vamos fazer ficar a primeira vez, que eu só fiz. Nesse extensão. Finge que tá tudo no começo. Será que tá quente? Quente, quente. A fumaça tá subindo na minha cara. Gente, que delícia. Hum, com cuscuz. Gente, acho que é porque no meio eu amasso direito. Eu recebi aqui, não ficou tão seca, não. Só pode deixar o bicaldo em cima, se ficar seco, pode sair, né? Gente, eu sou de parabéns. Apenas no caldo você vai fazer. Tá maravilhoso o meu caldo. Hum! Eu comendo aqui o das crianças aqui, ó. Vou entregar. Esse aqui é o de Zaqueu, de Lélia. Eu coloco muito caldo. Eu não tenho costume de partir o cuscuz, entendeu? Eu vou partir agora. Eu entrego só coisa cuscuz. Gente, que delícia que meu caldo ficou. Hum, que delícia. Ai, que delícia, minha gente. Ficou muito bom, minha irmã. É sério, sem frescura. Então é isso. Agora eu vou almoçar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou almoçar o meu dia. Não é possível sair um ano pra lá, mas só o meu dia tá perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado, amores. Tchau e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Que Deus abençoe. Que nunca falem na mesa de ninguém, né, gente? Ou muito, ou pouco, ou bom ou ruim. Nunca falem. Que Deus abençoe. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.